Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vou falar sobre aditivos de arrefecimento. Vocês sabem para que serve o aditivo de arrefecimento? Somente para colorir a água e facilitar a visualização do nível? Não! O aditivo de arrefecimento tem importantíssimas funções para a proteção do motor e do sistema de arrefecimento. Atualmente, os motores possuem potências elevadas e trabalham em condições severas de carga, o que ocasiona um aumento da temperatura de trabalho, podendo ocorrer a ebulição da água, formação de vapores e bolhas no sistema. Isso pode ocasionar problemas diversos, como queima da junta de cabeçote, cavitação do bloco, cabeçote, camisas, cilindros, deformações dos componentes do motor e até o travamento de partes móveis, devido à dilatação térmica e diminuição das folgas de trabalho. Para evitar estes problemas, é de suma importância a utilização de aditivo de arrefecimento, o qual possui as características de absorver rapidamente os calores dos componentes aquecidos do motor, evitar a corrosão dos componentes e promover sua lubrificação, evitar formação de bolhas no líquido, evitar evaporação do fluido e alterar o ponto de ebulição e de congelamento da água. Existem diferentes tipos de aditivos de arrefecimento. Os fluidos concentrados, que requerem diluição com a água. Os fluidos prontos para uso, que dispensam a diluição com a água. No caso dos fluidos concentrados, devemos utilizar água de torneira, mineral ou de outras fontes para sua diluição? Também não. A água de torneira ou mineral pode conter sais minerais, como cloro, flúor e cálcio, que acumulam em certas regiões do motor, acelerando o processo de oxidação e desgaste das partes metálicas e das mangueiras. Sendo assim, a diluição deve ser realizada com água desmineralizada, para evitar reações com o aditivo e a formação de minerais no sistema de arrefecimento. Como podemos ver, o uso de aditivo é fundamental para o funcionamento do motor e manutenção da sua vida útil. Lembre-se sempre de utilizar aditivos de acordo com as especificações do fabricante do motor e respeitando as especificações de aplicação contidas no rótulo do produto. Fique ligado nos próximos vídeos com mais temas técnicos MWM. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto